Meu mundo é seu Eu dei o meu coração Seu mundo é meu Você me deu seu coração Meu mundo é seu Eu dei o meu coração Seu mundo é meu Você me deu seu coração Seu mundo é meu coração Seu mundo é meu coração Seu mundo é meu coração